A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. A missão da saúde é tripartite. Então, a gente envolve o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, os secretários estaduais e municipais. E isso é uma coisa que sai muito importante, deixar claro. O Ministério da Saúde vê isso como algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica quanto na parte de execução. Esse é o momento em que um país inteiro luta pela saúde e pelo Brasil. Mas aqui eu realço a participação do Ministério do CONAS e do CONASEMS. Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que, durante esse período, a gente tem um foco total na COVID. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da COVID, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos foram quase 4 mil, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece num momento de grande crise mundial, tanto dos insumos quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa, para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E, quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixo um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui, a gente entrega quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos, que se hoje a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados, e auxilia no entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. A gente iniciou as visitas nas cidades mais atingidas. Isso foi fundamental. O que é fundamental você estar na ponta? Foi fundamental para a gente estar com essas pessoas, entender o que acontece no dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece na ponta. Esse entendimento foi fundamental para desenho de ações que foram implementadas em seguida. E isso é uma preparação para ir em outros lugares, em outras cidades. E cada cidade que a gente vai, a gente está melhor preparado para enfrentar o desafio. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo aí todo lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde. Isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre estudei em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Aplausos Aplausos